Continuamos aqui em Harlen, na Holanda, e aqui encontramos um brechó e ficamos muito surpresos porque tem muita coisa antiga e eu quero mostrar pra vocês um pouco do que tem aqui nessa loja. E começando por essas malas super antigas, né? Eu creio que da época de 1800 e alguma coisa, baú, bolsas, ali outros baús também. E agora vamos entrar na loja e mostrar um pouco do que tem aqui dentro. Aqui tem mais baús também, bolsas, tudo peças originais daquela época, o ouro. Aqui essa bolsa, eu creio que parece ser bolsa de médico, assim, né? Da época e... Muito interessante. Muito interessante. Bom, eu não sei o que se trata dessa máquina, mas eu creio que também era uma máquina da época, eu não sei se... Não sei pra que serve ela, não sei se pra cortar alguma coisa, alguma comida, carne, queijo... Eu creio que sim, vou cortar aqui, principalmente porque o queijo é 1330. Isso... Do ano de 1330. E todas essas coisas estão à venda, né? As pessoas que gostam de comprar coisas antigas... Olha que interessante, essa mala que vem com os cabides separados e as pessoas colocaram as roupas já prontas. Eu apenas pendurava aqui, fechava a mala e saia pra viajar. Olha só, aqui tem gavetas também, que interessante. Eram os baús daquela época. Não era tão prático, né? Mas... Muito pesado. Eram os baús daquela época, olha só, esse rádio aqui, super mega antigo. Mais uma malinha, super da época. Muitos baús, muitas bolsas, era o que usava muito, né? Super pesadas, porque eram feitas com ferro e couro. Eu sou o ex-branchós que encontramos aqui. Na Holanda. Pode me ajudar um pouco?